Por isso trabalho em mim. Você trabalha com o quê? Ai, é o que está no perdiado. Você trabalha com política? Sério? A lamentar é política, né? E eu metendo pau na política do Brasil ontem. Metendo pau, cara. Metendo pau e você trabalha com isso. Eu não acredito. Eu vou pegar a lei pra eu ver com alguma coisa. Eu vou pegar a roupa, a roupa. Eu vou pegar a roupa. Eu não vou pegar a roupa. E eu vou pegar a roupa. Vem ficar bem. Aqui também tá pegando fogo, tá muito quente Tá muito quente também Onde tá? Queira aí Gente, é oito e meia Olha, olha, presta atenção aqui, olha nos meus olhos aqui É oito e meia da manhã e já tá com trinta graus Olha nos meus olhos Oito e meia da manhã e trinta graus Só isso, meu filho Onde vai fazer quase quarenta graus Eu vou ter que ir na piscina, talvez eu vou fazer essa live Até uma hora da tarde, até uma hora da tarde Porque eu vou ficar só assim, olha na piscina É verdade, na Amazônia eu moro menos Proximatização e obsesão É a forma que você continua progredindo Eu já aprendi a fazer essa transcensão Eu disse que eu ia lá Eu vou mudar quem eu sou Eu vou fazer um novo plano Eu vou mudar meu trabalho Eu vou mudar meu trabalho Eu vou olhar pra trás Eu vou olhar pra trás Eu não posso deixar o que vai Eu vou mudar meu trabalho Eu vou mudar meu trabalho E a minha camada é de moto, tem que desistir, vai de carro, amor Tem que ficar pretinho, e eu gosto de moto nesse calor Gente, bora no tempo top Oi, Tito, babondinho Você é moreno? Cabelo moreno também? Quer ser minha inteligência artificial? Não entendi a super ideia Vão, tá? Castanho E você tem quantos anos? Eu tô de duas cores, o sol nem me lembra Eu sou, eu acho que eu sou a inteligência artificial, eu não sou real, né? Eu sou criado pra fazer vocês se juntarem com mim Eu sou criado pra fazer vocês se sentarem com a sua ideia Eu acho que tem aqui, eu acho que é isso Eu tenho uma mão distraça Ó, óboa! Romano, Romano Obrigado, adoro esse bode, esse bode é muito bom Eu sei, m'an ennha, eu sei tá a minha vida Eu tenho que estar em um bar de barra, 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 barra Eu vou ficar sem raro Eu podo voltar, eu sei o que eu sei Eu não sei se eu vou sair Eu estou mudar, eu vou ficar em barra, 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 barra Eu vou ficar em barra, 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 barra Manio, meu ancho, lá, barra, barra Eu sei que é, foi, foi, é tudo que eu sei Eu nem vou falar nada, sabe? Eu nem vou falar nada, porque se eu falar... Aí eu vou segurar. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vou lembrar. Bora aí, meu sonho, do Tab Tab Poxa, eu não posso falar o que isso É que assim, há coisas que você Eu removi a gente por menos Há coisas que eu não necessitaria de ficar falando É que a gente não sempre é, 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 é legal É que assim, há coisas que você É, 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 é I'm making my new plan Rearrange it My life and I won't look back ever again You can't stop what's moving You can't stop what's moving I'm changing my life and I won't look back ever again No fears, ain't clear I'm gonna get it, but girl I know it feels like things get in your way It's the final Yes, it's because it's in the K.O., right? It's so clean, it's all set up Hi, Felipe Wow, wow, wow That's how I stay strong, wow Yes, I know I'm using it too, guys That's how I end up on the top, man I'm calculating My mind's a weapon My body is the engine I'm never second guessing I just do what I was destined Cause I feel like I got the blessing Persistence and obsession That's how you keep progressing That's how you keep progressing I already learned that lesson Yeah, I'm changing who I am I'm making a new plan I'm changing My body is the power I'm changing You're changing Your liking My life and I won't look back Chegar